Música Essa pessoa tá lá na redação olhando matéria e vem a vinheta, o pobre do Cristiano Loureiro fica doido lá, meu ponto desligado, cadê meu ponto tá ligado agora? Alguém fala comigo aí de dentro. Bom dia gente, um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Estamos começando mais essa edição do nosso agora. Você que tá aí do outro lado, um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar uma hora e quarenta de programa. O que que é, Gisele? Feriado, 5 de setembro, dia de elevação do Amazonas, a categoria de província, minha gente. Tem muita gente em casa, tem muita gente que tá trabalhando pra levar notícia pra você, porque a gente não dorme, a gente tá aqui ligado com você que tá aí do outro lado e sempre ligado com você também nos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá ligado com você, 99153-7959. O programa da Comunidade tá começando e já começa trazendo muita notícia, trazendo muita informação e contando com a sua participação também. Ivan Nascimento está me dando uma boa notícia, tá dizendo que hoje tem vídeo da internet? Sim! Hoje a Milena Lopes, lá da Redenção, mandou o oi dela, mandou o beijo dela e a gente vai acompanhar agora. O que que a Milena tem pra dizer no programa da Comunidade? Solta a Milena aí. Oi, Walter, eu vou mandar um beijo pra você no podcast. Ela foi pressioninha, ela no final disse, pô! Ela disse isso, não disse? Não disse? Coloca de novo aí o vídeo da Milena que eu quero ouvir. Oi, Walter, eu vou mandar um beijo pra você no podcast. Eu acho que ela disse, o Walter hoje tá de folga. O Walter tá de folga, hoje é com o Muay e com o Ivan Nascimento que está correndo aqui magro pela redação, né? Com esse rosto dele fino, tá sem gordura nenhuma aqui na papada, só tá queixo e pescoço. Tá ótimo, é assim mesmo que tem que ser. Teve pesagem no domingo, você vai acompanhar tudo isso daqui a pouquinho. Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, são 10 horas e 51 minutos. Tá ligando pra participar do programa? Sim, já tá ligado com você, viu? Presta atenção que a gente tá ligado com você que tá aí do outro lado pelo 3307-3951-3307-3952. Ok, recebi o recado. Posso ir lá? Ok, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, olha o que tem hoje no Agora Premiado. Peixaria do Almirante. Gente, isso é um peixe escabeche, eu não tenho dúvida. Ah, foi. Olha só, gente, a peixaria do Almirante que ficou pra hoje a premiação do nosso Agora Premiado, porque na sexta-feira quando eu disse alô, a pessoa disse alô também. Então, gente, eu vou morrer dizendo alô e você vai morrer dizendo o nome do produto, é isso que tem que ser, é isso que tem que acontecer aqui no nosso Agora Premiado. Então, hoje nós temos de novo agora premiado nesse feriado, porque sabe que tem gente que tá no feriado imprensado, só vai ter trabalho na quinta-feira, e a gente tem peixaria do Almirante aqui. Um grande beijo, peixaria do Almirante, eu quero mandar um beijo muito grande pro Sidney Freire e pra Carla Alencar. Carla! Sidney! E nós temos hoje uma peixa, um vale almoço, com tudo pra duas pessoas, viu? Lá tem tambaqui sem espinha, pirarucua milanesa, pirarucua escabecha, adoro escabecha, caldeirada de tambaqui ao molho de tucupi, vana cimento, me mate. Saia daí agora, eu dei aqui um tapa na minha cara pra eu acordar. Caldeirada com no tucupi, que eu adoro, pirarucua milanesa ao molho de camarão e muito mais, tudo isso você encontra na peixaria do Almirante, que fica no Santo Antônio, na Avenida Padre Cabaleiro Martins, 980, próximo ali à Câmara Municipal. Peixaria funciona de segunda a segunda, de 11 às 4 horas da tarde. 11 da manhã às 4 horas da tarde. Não vai lá? Problema teu, porque tem gente hoje que vai, viu? Hoje funciona normalmente, claro, porque o Sidney não é besta nem nada, hoje é feriado, tá todo mundo em casa já pensando, as panelas estão embocadas na casa da dona de casa, nas casas das donas de casa. Ninguém vai cozinhar hoje, eu espero, viu minha gente? Ninguém vai cozinhar hoje, vai todo mundo lá pra peixaria do Almirante. Vale pra duas pessoas. Peixaria do Almirante, onde você que tá aí do outro lado, fica muito bem alimentado e com peixe espetacular. São o quê? 11 horas. 11 horas, meus filhos. Já tô com fome. Agora premiado, vamos lá, minha gente, você que tá acompanhando o programa, a gente vai trazer agora pra você os destaques do nosso Agora de hoje. Fica ligado no que a gente preparou pra você, olha só. Homem atropelado e arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho. Segundo testemunhas, o motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. Covarde! Covarde! A gente vai trazer hoje informações pra você que tá aí do outro lado sobre esse acidente. Olha só o estado que ficou os dois carros, né? Ele parou, o homem parou o que foi arremessado. Parou pra poder ajudar uma outra pessoa que tava ali comprando o veículo e acabou sendo arremessado do viaduto. E aí a gente traz aí pra você que tá acompanhando algumas imagens de como ficou o homem, obviamente. A gente vai trazer destaques, detalhes aqui no programa da comunidade. A gente vê o velocímetro parado em quase 100 quilômetros, né? É impressionante a tecnologia como entrega as pessoas. A gente vai trazer pra você daqui a pouquinho. E tem mais. Polícia investiga a morte de ex-presidiário em Parintins nesse fim de semana. Esquema de segurança é montado para o jogo entre Brasil e Colômbia amanhã na Arena da Amazônia. Preste atenção você que tem do outro lado. A gente trouxe Ronda Policial lá de Parintins e vai trazer também futebol sobre o esquema de segurança de Brasil e Colômbia. É! Agora eu fico preocupada com a minha vizinha colombiana, meu Deus, lá de casa. Minha vizinha colombiana. Dani, minha filha. Quero nem saber. Infelizmente, não tem como. Vou torcer contra. Tá? Espero que a nossa amizade perdure, mas não tem como torcer diferente, né? Um grande beijo pra Dani e pra todos os meninos que estão em casa. Pro Santiago, pro Miguel e também lá pro Valfran, que é o esposo. E tem mais, viu? A gente traz também informações sobre a movimentação dos torcedores com os treinos da seleção nesse fim de semana e como é que tá a movimentação em frente à Arena da Amazônia com a compra de ingressos. A gente vai mostrar pra você informações. Olha aí, ó. Pessoal numa gritaria. O hotel fica com todo mundo lá na frente, esperando, fazendo, armando barraca, fazendo campana pra poder ver os jogadores de perto. Essa imagem é lá de frente do hotel onde os jogadores estão hospedados. E a gente vai trazer tudo isso hoje aqui no programa da Comunidade. E mais! Praia da Ponta Negra, mais uma vez, é cenário da segunda pesagem oficial da disputa de perda de peso entre Ivan Nascimento e Emir Fadu no programa Manaus Mais Saudável. Como ficou? Quem ganhou essa segunda pesagem? Ainda tem mais uma no final de setembro, hein? Estamos aqui ansiosos por saber como é que está mais essa edição do Manaus Mais Saudável. Tá aí, Ivan Nascimento. Sem camisa, meu Deus do céu. Marcelo Belota fazendo a pesagem. Olha a costa dele. Um meio metro a menos. Era um metro e meio quando começou o programa e agora tá só um metro. Esse é Ivan Nascimento sem camisa. Peito diminuiu também. Ele também tá sem peito. E a vossalidade aumentou. Isso e muito mais. A gente vai trazer hoje no Manaus Mais Saudável que também tem política, eleições 2016. Começa hoje nossa rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O nosso convidado de hoje é o candidato Queiroz do PSOL que já está aqui nos nossos estúdios e a gente vai conversar com ele sobre todos os assuntos que você daí de casa tem interesse saber. Ele vai falar sobre saúde, vai falar sobre transporte público, vai falar sobre educação, sobre esporte, lazer, tudo isso que compete ao candidato à Prefeitura de Manaus e que compete à gestão municipal. A gente vai discutir com o candidato Queiroz. Hoje é o primeiro e todos vão participar. Todos os nove candidatos virão aqui nos estúdios do nosso programa da comunidade, do nosso agora, pra conversar comigo e consequentemente com a população. porque eu sou eleitora e eu quero saber o que eles têm pra dizer pra gente. São 10 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado fique ligado e se ligue conosco porque o programa da comunidade desta segunda-feira já começou. O intervalo, né, diretor? A gente vai pro intervalo e volta já já e você que está aí do outro lado a gente já volta com a entrevista do candidato Queiroz do PSOL. Não sai daí não que a gente volta já já. Queiroz do PSOL.